O que o Rio de Janeiro tinha de mais bonito entre o final do século XVIII e início do século XIX O Rio de Janeiro teve a marca das minhas mãos Nasci em Minas Gerais, sou filho de uma escrava com um fidalgo português Mas foi no Rio de Janeiro que construí a minha história Antes de mim, a cidade era um feio e desordenado aglomerado urbano A única beleza que havia estava na natureza Foi pelas minhas mãos que o Rio, que tinha se tornado capital do vice-reino de Portugal Desbancando Salvador, tomou forma de cidade Dê a ela beleza e infraestrutura para que se tornasse uma cidade digna de ser uma capital Num tempo em que mal havia água encanada Construções com chafarezes eram duplamente importantes Por um lado, enfeitavam a cidade Por outro, forneciam água à população Fiz vários deles O mais importante é, sem dúvida, o da Praça XV Por quê? Por suas escadas, embarcavam e desembarcavam os viajantes Minha grande intervenção urbana foi a construção do passeio público O primeiro e grande jardim destinado à circulação de todos Além do projeto em si, fiz para ele estátuas e fontes que perduram até hoje Parte do meu trabalho também pode ser visto nas mais antigas igrejas do Rio Para minha filha, deixo uma casa e poucos pertences Para o Rio de Janeiro, deixo uma nova cidade Poderia ter dito, Valentim da Fonseca e Silva Que entrou para a história como mestre Valentim E eu digo Sou Maurício Pestana, sou um cidadão negro brasileiro Música Tchau Legenda por Sônia Ruberti